Pessoal boa tarde, ontem eu fiz um vídeo a respeito de pessoas que parcelam na promissória o dog e a cartório, outros não, outros sem cartório, vai na promissória mesmo, outros na palavra e tal, e uma pessoa pediu que eu focasse mais no meu trabalho e que deixasse os outros criadores de lado, não sei o contexto desse pedido, mas eu fiz questão, faço questão, por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, de explicar o porquê que em mídia social eu foco tanto na parte externa e não aqui, em mídia social, vamos lá, primeiro porque o meu canal é para compartilhar informação, não é para ficar mostrando os meus cães, os meus clientes eu já tenho, eu tenho uma gama, um leque imenso de clientes que vocês não fazem ideia, e é um indicando para o outro, então eu tenho uma fila de espera, que assim que eu nascer dog, eu tenho para quem vender, então fora as promoções que eu faço para ajudar as pessoas, tá, então, por que que eu uso tanto a rede social, o youtube por exemplo, o meu canal, para expor as coisas que estão acontecendo, primeiro porque eu vejo muitas coisas erradas, segundo porque muitas pessoas que veem muitas coisas erradas, vem até mim, compartilhar também essas informações, minha esposa também, quando vê muitas coisas erradas, ela me mostra, então, mais ainda que nós já fomos vítimas há muitos anos atrás, de criadores, então, eu falo para vocês, eu não quero o que aconteceu conosco, eu não quero o que acontece diariamente com várias pessoas, eu não quero o que aconteça com você, tá certo? Então, é por isso, é por isso que eu faço os meus vídeos olhando tudo, porque eu luto a favor da sinofilia, eu luto para que a raça american bully perpetue, e eu tenho certeza que com esse meu trabalho, criadores de outras raças farão o mesmo, tá, porque eu faço questão de frisar em vários vídeos que eu faço, eu digo que realmente a gente quase não vê determinadas raças, eu tenho certeza que isso entristece muito o coração de muitos criadores sérios dessas raças que praticamente sumiram do mercado, infelizmente o mundo é modinha, infelizmente o mundo é uma modinha girando, só que na sinofilia, por se tratar de vidas, eu não posso ficar com a boca calada, muito pelo contrário, eu não posso me abster, tá, se eu estou vendo coisas erradas, eu não posso me abster, porque são vidas, se ligou, tá entendendo o meu recado, porque que eu me preocupo tanto com criadores, o meu tá garantido, o meu trabalho é sério, o meu foco aqui internamente são nos meus cães, na minha matilha, na minha família, em Deus, em mim, tá, no meu eu também que é muito importante, eu não posso deixar de cuidar de mim, senão eu não consigo cuidar de ninguém, e eu também tenho que cuidar de vocês, compartilhando informação, porque quando eu morrer, quando você morrer, a única coisa que não tiram da gente, a única coisa que não tiram da gente é o nosso conhecimento, quando eu morrer, ou quando você morrer, se você tiver feito vídeos, se você tiver compartilhado as informações que você tem, e não guardado somente para você como egoísta, você vai deixar um legado muito bonito, e é o que eu quero para a minha vida, que aqui na Terra é passageira, cara, eu não quero só deixar, não só deixar a informação, mas talvez deixar testemunho, para que outras pessoas façam o mesmo, para que as pessoas não, não se abstenham de compartilhar o que elas sabem, compartilhar o conhecimento, tem direito ao conhecimento, então eu não me acovardo, eu não sou covarde, eu bato de frente, eu compartilho o conhecimento, então se eu houver algo errado, eu vou falar sim, não vou me calar, tudo bem, eu tenho dois ouvidos e uma boca, só que eu não penso que eu tenho dois ouvidos e uma boca, para eu poder escutar melhor e falar menos não, escutar mais e falar menos não, para mim, eu tenho dois ouvidos e uma boca, para eu escutar, e dois olhos ainda, para eu escutar e ver as merdas que estão fazendo, e uma boquinha para poder gritar, para vocês ouvirem o que é certo do que é errado, para vocês ouvirem os meus conselhos, então, meu amigo, foco, foco interno eu tenho, foco externo vocês precisam de mim, que eu brigo por vocês, valeu, boa tarde.